A produção do café que é consumido no Brasil enfrenta desafios em diversas etapas. Durante o cultivo, um dos possíveis obstáculos para ser gerado um grão de qualidade é a ocorrência de fitonematoides. Eles podem ser decisivos para o café que é produzido. Em entrevista concedida à agência Rádio Web, a engenheira agrônoma Marcela Borges explicou como os fitonematoides podem prejudicar a produção. Na cultura do café especificamente, os fitonematoides são aqueles que afetam o sistema radicular das lavouras. E nesse caso, as principais espécies são do gênero meloidógeno e do gênero pratilencos. E essas espécies afetam o sistema radicular e consequentemente a absorção de nutrientes, água e o desenvolvimento das lavouras. O combate a este problema pode passar pelo chamado controle biológico, conforme ainda destaca a especialista, que também é gerente regional da FMC Corporation, que é uma companhia de ciências para a agricultura. Nos últimos anos, a adoção do controle biológico tem crescido substancialmente na cultura do café. Para você ter ideia, de acordo com os dados da Spark, da última safra, mais de 85% dos produtos utilizados para manejo de fitonematoides em café são produtos biológicos. A vantagem é que são produtos mais sustentáveis, alguns compostos por fungos, outros por bactérias, principalmente bacilos. Esses organismos colonizam o sistema radicular da planta, ajudam na diminuição da população dos fitonematoides por atuarem em ovos e juvenis, que são as fases dos fitonematoides que infectam as raízes. Também, conforme alerta Marcela Borges, o enfrentamento aos fitonematoides na produção de café pode passar pelas seguintes ações. A amostragem para a coleta de raízes para identificar a espécie presente na plantação e, então, definir a melhor estratégia. A adoção do cultivo intercalar nas lavouras de café, sendo necessário o cuidado para que estas culturas não sejam hospedeiras e multiplicadoras das espécies de fitonematoides presentes na área. E a terceira opção, sugerida pela especialista para enfrentar o problema, passa pela renovação dos cafezais com variedades mais resistentes. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Cigales. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Cigales.